Meu nome é Ciro Soares dos Santos, eu sou formado em letras, graduado em letras, e aí fiz mestrado, doutorado e uma pesquisa de pós-doutorado também na área de letras. E no Instituto Federal, os professores ocupam um cargo na administração pública que se chama Professor EBTT. Tudo na nossa cultura tem muita sigla, né? Tem o básico técnico e tecnológico, certo? Então, esse é o meu cargo. Agora, quando a gente se torna professor efetivo do Instituto Federal, a gente pode dar aula do ensino médio integrado no ensino, como eu já dei aula em recurso pesqueiro subsequente, e na pós-graduação, nas graduações que o Instituto Federal oferece. O Instituto Federal, ele observa normativas, e uma das normas diz que tem de ter um percentual dedicado a aluno do ensino médio integrado. E um outro percentual, o Instituto pode abrir cursos subsequentes, trabalhar com a educação de jovens e adultos, oferecer graduação, oferecer pós-graduação. É por isso que o nosso campus tem um curso de graduação em Biologia, e vários, três cursos, né, no ensino médio, de forma que a maior parte dos nossos alunos são do ensino médio integrado, tá? Veja bem, nos cursos técnicos integrados, a parte de língua portuguesa e literatura, são cursos, são quatro cursos de um ano, cada um deles, em que os alunos estudam leitura de texto literário, onde, digo, texto literário, leiam poesia, leiam contos, leiam romances, e estudam gramática, e estudam teoria de análise textual. Estudam variação linguística, estudam coesão, estudam coerência, ao longo de quatro anos. Agora, o programa do subsequente, ele é mais sintético. Vocês veem uma disciplina, né, de português, e essa disciplina, ela funciona como uma grande introdução à escrita acadêmica, como uma grande introdução à leitura e produção de texto. É basicamente isso, e textos não literários. Que vocês, ao se tornarem técnicos em recursos pesqueiros, pode ser que haja um concurso para técnico, que seja específico para a sua área, ou para algumas áreas que admitam a sua certificação. Para esse concurso, um concurso para um cargo público na área de vocês, não sei se existe, deve existir, ou para qualquer outro concurso que vocês queiram fazer, em termos de nível médio, esse programa do IEF ajuda muito. Não é que o nosso programa, ele é aplicado à resolução de questões, mas se vocês prestarem atenção, se vocês retiverem a compreender o que o professor ou a professora está explicando ali em termos teóricos, e praticarem aquilo que eles apresentam para vocês, vocês vão ter uma excelente iniciação para qualquer prova de português que vocês forem fazer. Uma coisa que eu digo que é desafiadora, que não é assim do aluno mesmo, é do nosso tempo, tá? É o lance de a pessoa confundir. Quando eu digo confundir, é fazer confusão mesmo. Ela entender que um vídeo do YouTube é uma aula. Você pode ter uma aula postada no YouTube, mas uma aula, ela implica uma certa lentidão, uma certa repetição, ela implica um feedback, ela implica uma inquirição, você perguntar se o aluno entendeu, demonstrar ali de repente que ele não captou o que você queria pelo feedback que ele deu, ressignificar o que ele disse, explicar de novo, até que ele consiga compreender. Então, quando o aluno é imaturo, e veja que eu não estou falando de idade, pode ser jovem, pode ser mais velho, quando ele é imaturo, ele pensa que um vídeo muito divertido e animado, de alguém fazendo pirueta, aí ele acha que aquilo ali é aula, entendeu? E ele vê aquele vídeo dez vezes, e aprende nada, e consegue fazer nada, ele acha que é aula. Ou ele pensa assim, que ver aulas segmentadas, que ele encontrou em sites, que ele encontrou no YouTube, ele entende que aquela lei funciona tão bem como se fosse um curso, em que o professor monta algo, depois vai checando com a turma, e readaptando aquilo que ele montou, cumprindo um programa que foi pensado por pesquisadores, doutores, que debateram aquele programa, e que tem um objetivo na cabeça para alcançar com aquele grupo. é uma complexidade tal, que simplesmente a pessoa ir lá, ver vídeos no YouTube, aulas postadas, ou algo assim, nem sequer se aproxima. Agora, o que eu vejo como um desafio que é próprio do nosso país, que é uma coisa seríssima, que quando a gente despreza isso, a gente perde totalmente a noção da realidade. É sacar o lance socioeconômico, sócio familiar, que redunda na parte dos afetos. Então, eu quero dizer assim, existem pessoas que usufruem, usam do serviço que o IEF oferece, e que eu sou obrigado a prestar muito bem. Tem pessoas que eu posto atividade nesse cenário agora, imediatamente já tentam, já apresentam, já fazem, refazem, refazem. Outras pessoas têm os meios, têm a tecnologia, têm o acesso, têm tudo, mas por questão emocional, afetiva, medo, vergonha, acabam não se desenvolvendo tanto quanto poderiam e não usam o serviço. E outras pessoas simplesmente não têm os meios. Mas o que eu tenho a dizer é que não é uma questão de hoje, não é uma questão de agora, isso é uma questão do cenário nosso brasileiro. Eu estava em uma loja, acompanhando uma pessoa que ia comprar, não ia comprar, e uma senhora olhou para mim e disse assim, eu queria encontrar essa senhora, viu? A senhora olhou para mim e disse, você faz o que da vida, meu rapaz? Aí eu disse, eu sou aluno. Eu era aluno de escola, não vou falar o nome da escola, para não queimar a escola, já que já se passaram mais de 20 anos, então pode ser que a escola hoje esteja diferente. Mas eu fui aluno de uma escola em que só uma professora dava aula, o nome dela é Judite. Uma professora de literatura fazia alguma coisa, essa fazia alguma coisa. todas as outras pessoas faziam nada. Nada. Estavam ali só de corpo presente para dizer que não tinham faltado, quando não faltavam. Ficavam lá na sala dos professores e não desciam para dar aula. E nós, obviamente, filhos da exclusão, mal alimentados, moradia precária, ninguém se concentrava em nada, queria jogar bola, era um caos essa escola. Então, o que acontece? Essa senhora disse para mim assim, o que você... Eu digo, não sei. Vai fazer vestibular? Eu digo, não sei. Ela disse, por que você não faz? Você gosta de estudar o quê? Aí eu tinha professora de literatura que fazia alguma coisa, entendeu? Aí o que acontece? Essa mulher disse assim, então faça letras. Aí foi isso. Aí eu fui fazer letras, entendeu? E eu não vejo que tinha outro curso para mim, entendeu? Eu digo, tranquilamente, o curso mais interessante do campus é o curso de recursos pesqueiros. E se vocês vão fazer o subsequente, vocês vão pegar aquilo que é o mais interessante de tudo do curso, entendeu? A parte técnica propriamente dita. E eu vou dizer interessante. Interessante pelo seguinte, porque você pode ter um excelente, de um hobby, e num sítio, num quintal, seja onde for, vocês terem uma coisa massa de cultivar ali, de criar ali, alguma coisa que serve de alimento, que produz riqueza, tá? Vocês podem transformar isso num pequeno negócio, se vocês não se contentarem com meramente se divertir. Enfim, tem de aproveitar muito esse curso, porque é um curso muito interessante para vocês terem uma iniciação técnica, né? A biologia, a tópicos aí, muitíssimo interessantes, práticos, e vocês podem, com isso, gerar renda, gerar alimento, gerar riqueza, entendeu? Para vocês, para a família de vocês, etc e tal.